Pede faibes, faibes, faibes aqui Pede faibes, faibes, faibes aqui Pede faibes, faibes aqui Pede faibes, faibes aqui Eu tô juntando o que restou de um coração perverso Eu tenho fogo em meus olhos e no peito inferno É que as vozes na minha mente me deixam confuso Pelas vozes na plateia, por isso que eu luto Eu tô naquela fase, crise de existência Eu tô na mente da princesa, graças a frequência Ouvindo o Amy Winehouse, minhas crises no pause PMW Aldi, minha carreira no auge Cê esconde a sua dor nesse seu olhar X9 Cê tampa seus ouvidos, mas ainda ouve vozes Isso é mesmo um sonho, diz pra mim que não é só hobby Se a dor enche meu peito pelos olhos, ela escorre Seus pulsos sempre choram quando bate a bad Pessoas diferentes, mas os traumas se repetem Se você não é prioridade, vaze nem compete Eu vejo o sol se pondo quando cê se veste Pro meus amigos, meu trabalho é só um passatempo Eles não tem um bom gosto, tipo eu só lamento Eu tenho ideias suicidas quase a todo tempo Não perco pra mim mesmo, porque ainda sou um exemplo Pede vibes e vibes e vibes aqui Pede vibes e vibes e vibes aqui Bad Files Aqui Bad Files Aqui